É o canal! Meu Divino Espírito Santo Dá-me forças, por favor Pra que a vida seja valda em ar De harmonia e de amor Pra que a vida seja valda em ar De harmonia e de amor Quem vindo desceu do céu Encontrou Virgem Maria Trouxe a salvação pro mundo E também muita alegria Trouxe a salvação pro mundo E também muita alegria Tô chegando na morada Tô trazendo a bandeira A bandeira do Divino Ai, ai, ai Que é o nosso vado erro A bandeira do Divino Ai, ai, ai Que é o nosso vado erro Lá no céu tem uma estrela Vem de noite, vem de dia Ela é a luz divina É uma estrela da guia Ela é a luz divina É uma estrela da guia É uma estrela da guia É uma estrela da guia